É jovem, molde de Super Mario eu já vi muita coisa, agora isso aqui, esse jogo do Wolverine, nunca imaginei. Primeiro porque a jogabilidade tá toda modificada, o personagem ele luta, ele dá pancada nos outros personagens, meu Deus do céu. E homenageia né jovem, o tempo antigo dos quadrinhos, onde o Wolverine com a roupa amarela começou a brilhar. Você por exemplo usa as garra pra cortar os inimigos, você luta com chefes que são desenvolvidos especificamente por Wolverine. E tem várias telas de quadrinhos originais que foram extraídos e convertidos pro Nintendinho. Você vai ver várias coisas que são originais do quadrinho antigo, da era de bronze dos quadrinhos. E é uma história totalmente original meu jogo, totalmente diferente do que existe aí para jogos modificados no Super Nintendo. Eu nem vou falar mais nada, vai no link lá que eu já deixei montado, faz o download, joga e fala o que você achou disso. Porque o Wolverine agora tá no Super Mario World.